Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Via, Grupo Casos Bahia, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando um pouco brevemente com o histórico da ação. Ela começou o ano valendo R$ 2,02, com o último pregão aqui R$ 0,57, uma queda de R$ 1,45 ao longo do ano, ou menos 71,8%. Já observando 12 meses atrás, valia R$ 2,55, com a última cotação R$ 0,57, uma queda de R$ 1,98, ou menos 77,6%. Observando pelo gráfico aqui, no começo do ano, R$ 2,20 ali, e onde ela está agora, no R$ 0,57. Houve aumento no número de ações também, o que contribuiu para essa diferença de valor. Máximas recentes aqui, 2020, ela valendo lá R$ 22,07, 2020, valendo os R$ 22,00 aproximadamente. R$ 21,00, R$ 22,00, bem próximo lá dos R$ 22,00. Ali R$ 22,36 na máxima. E com os problemas aí, né, da pandemia, aumento da taxa de juros, Selic, a situação se deteriorou e complicou bastante, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre o histórico dos 10 anos do grupo aqui, caso você queira entender o que aconteceu aqui desde 2013, tá? Tem um vídeo aqui no canal, você pode observar aí também, mas vamos agora observar os trimestres aqui, base anual, base trimestral e os 9 meses. Primeiramente aqui, 3T22 contra o 3T23, base anual, depois base trimestral e, por fim, os 9 meses aqui. Aqui no EBITDA ajustado, já tivemos uma queda aqui de margem, ela passou de 5,6% para menos 0,1%, uma queda de 6,6 pontos percentuais. Margem bruta passou de 30,7% para 23, que era de 7,7 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 2,9 para menos 12,7. Já a receita líquida passou de 7 bi para 6,590, não é uma boa notícia a queda de receita. Uma queda aqui de 6%. Lucro bruto passou de 2 bi, 2,1 para 1,5, que era de 29,6%. EBITDA ajustado passou de 390 mil para menos 66, uma queda aqui de menos 116,9%, menos 456 mil. Já o lucro aqui, o prejuízo, passou de menos 203 para menos 836, uma grande piora ali. De menos 633 mil. Então, a base anual não está boa. Vamos ver a base trimestral. 2T23 para o 3T23 neste ano aqui. A margem do EBITDA ajustado passou de 6,3 para menos 1, queda de menos 7,3 pontos percentuais. Margem bruta 28,5 para 23, queda de 5,6 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 6,6 para menos 12,7. Variação de menos 6,1 pontos percentuais. Já os resultados. Receita líquida de 7,4 bi para 6,9, também queda de receita na base trimestral. Um sinal bastante negativo aqui, queda de receita. Menos 12%. Lucro bruto 2,1 bi para 1,5, queda de 29,2%. E o EBITDA ajustado 469 mil para menos 66. O prejuízo passou de menos 492 mil para menos 836. Um aumento de 69,9% ou menos 344 mil a mais de prejuízo. Também não está bom aqui no trimestre. Vamos ver agora aqui nos 9 meses 2022 contra os 9 meses de 2023. Margem EBITDA ajustado de 7,9 para 5, queda de 2,9 pontos percentuais. Margem bruta 30,9 para 28, queda de 2,9 pontos percentuais. E a margem líquida de 0,8 negativo para menos 7,6. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like se é muito importante para o canal. Muito obrigado. Já aqui nos 9 meses, receita líquida passou de 22 bi para 21,4, queda de 2,8%. Lucro bruto 6,8 para 6, queda de 11,9%. EBITDA ajustado 1,7 bi para 1, uma queda de 38,5%. E o prejuízo passou de menos 179 para menos 1,6 bi. Gigantesco, está aumentando bastante o prejuízo. Então, a gente vê aumento no prejuízo e queda de receita. A queda de receita é um fator muito negativo, além do prejuízo. Também tivemos quedas aqui no lucro bruto e no EBITDA ajustado também. Então, os 9 meses aqui também estão bem complicados. A receita líquida nos últimos 12 meses está em 30 bi. Lucro líquido nos últimos 12 meses, menos 1,7 bi. E a margem líquida negativa, menos 5,9%. O lucro por ação ou prejuízo no 3T22 ficou em 35 centavos. Já nos 9 meses, o lucro ou prejuízo está em 68 centavos por ação. E últimos 12 meses está em 75 centavos negativa aqui por ação. Valor da ação cotado aqui em 57 centavos. PL 12 meses está negativo, menos 0,76. Um ponto também bastante complicado. E o PVP está 0,31. Valor patrimonial por ação está R$1,87. Com o PVP 0,31, quer dizer que a ação está descontada. Estamos pagando aqui R$0,57 por algo que vale R$1,87 de acordo com o valor patrimonial por ação. Porém, como eu costumo dizer, o desconto na ação é bom quando a empresa está dando lucro. Há empresas que têm desconto no valor da ação e estão dando lucro. Acaba sendo uma boa oportunidade, desde que ela continue dando lucro, obviamente. Mas quando há o desconto com a empresa dando prejuízo, nós precisamos ficar um pouco mais atentos. Número de ações, houve variação do 2T23 para o 3T23. Isso explica a diferença da cotação que nós observamos aqui no começo do ano para o momento atual. Aqui no gráfico diário, a gente observa que houve o aumento no número de ações. Então, isso obviamente dilui o valor. O valor ocorre uma diluição e as ações já existentes passam a valer menos. Então, o valor de mercado está em R$1,3 bi, dividendos nos últimos 12 meses, zero. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$680 mil. A gente enxerga ali o prejuízo aqui no 3T23. Então, agora com a situação da Selic, a Selic caindo e os juros caindo também, é capaz que vamos torcer para os resultados financeiros líquidos aqui melhorarem para que sobre mais dinheiro para a empresa. Então, essa é uma expectativa boa do mercado em relação à queda da taxa de juros, já que as empresas do varejo são muito sensíveis. E a empresa vem com um prejuízo acumulado aqui de R$2,2 bi. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao Grupo Casas Bahia. Se você gostar, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo boa sorte para todos, para todas e até a próxima.